Boa noite. A sala de operações da unidade recebeu uma denúncia anônima, dando conta que um indivíduo já conhecido da guarnição policial estaria transitando pelo bairro Vale Verde em uma motocicleta e que tal indivíduo estaria de posse de porte de arma de fogo. Diante da denúncia, reunimos a guarnição Roca, juntamente com a guarnição do setor 01, setor centro, e deslocamos ao bairro Vale Verde, onde realizamos o patrulhamento. Em determinado local, pela rua Espírito Santo, nós desembarcamos, uma vez de se tratar de local conhecido como ponta de venda de entorpecente. No momento que estávamos desembarcados, um veículo palio, que estava transitando pela rua Santa Catarina, adentrou pela rua Espírito Santo, onde deparou com os militares desembarcados. Ao avistar os militares, tal veículo empreendeu uma manobra de macharré, realizou uma manobra brusca, e logo já iniciou sentido a saída do bairro. Diante da suspeição do veículo, nós o perseguimos e conseguimos abordar o veículo pelo bairro Santa Lauro. Foi realizado busca no interior do veículo, sendo localizada embaixo do banco do motorista, uma pistola de marca Bersa, uma marca argentina, sendo municiada com 13 cartuchos intactos. O indivíduo já tem passagem policial por posse ilegal de arma de fogo. Diante do fato, foi dado voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, conduzida à presença do delegado de polícia civil.